Fala pessoal, beleza? Tava de boa em casa, do nada, um inscrito me liga, me ameaçando, uma agastação, pedindo pra eu montar um PC gamer pra ele pra rodar todos os jogos. Ele falou, calhe sua boca e monte pra mim. Só que eu fiz melhor. Vou fazer isso agora em vídeo, porque pode ser que atenda muitos de vocês que acompanham aqui o canal, beleza? Primeiramente, queria dizer que esse canal aqui é patrocinado pela 1xbet, que é o melhor site de após-esportivas do mundo, tá? Então você pode acessar o primeiro comentário fixado, vai ter o link do site e o meu código. Criando a conta e usando o código, tudo que você apostar você vai ganhar em dobro. Então se você botar R$600, você vai ganhar mais R$600 de bônus, totalizando R$1.200 pra você apostar no time e tá tendo a Olimpíada agora. Então você pode apostar em tudo que você imaginar. E pros corno que ficou mandando mensagem, dizendo 5, 5, 5, um monte de retardado, dizendo Ah, vem torcer pro Flamengo, vem torcer pra não sei quem, eu vou torcer pra sua mulher lhe dar uma gaia, safado. Aqui é só aqui, ó. Pode cair pra série X, pai. Seu São Paulo até morrer, pai. Então não adianta vocês ficarem mandando mensagem aí não, beleza? Pessoal, a gente tá aqui na aba Montes, eu pensei aqui do site da Terabyte. O link dessa página aqui vai estar no primeiro comentário fixado ou vai estar na descrição, beleza? Mas vocês acessam aí porque assim vai ficar mais fácil pra vocês configurar. Até porque lá tem opção AMD série 3000, série 5000, aí às vezes confunde a galera. Então pelo link já fica certinho aí pra vocês. A gente vai descer a página aqui pra gente começar a nossa configuração, a mesma que eu mandei pro inscrito lá. Primeiramente, galera, eu escolhi esse aqui, ó. Esse kit que vem um Ryzen 5 do 5600X mais um cooler. Ou seja, a gente não vai ter problema de refrigeração com esse processador. E o preço, cara, tá muito bom, velho. R$ 1.888, por exemplo, se a gente fosse comprar na AliExpress com todos os códigos, né? Iria dar em volta de R$ 1.600, esse processador. Só que sem um cooler, né? Ou seja, a gente tá pagando R$ 288 mais caro do que o AliExpress. Só que vem um cooler e a gente ainda vai ter a garantia. Entendeu? Sem falar que não vai ter problema, talvez, de ser taxado, esse tipo de coisa. Então, na minha opinião, compensa demais comprar esse kit aqui. Tá em promoção, inclusive, nem sei se vai demorar muito tempo. Mas, enfim, a gente escolheu esse combo aqui. Ryzen da série 5000 entrega um FPS absurdo. Tem vários testes, inclusive, que mostram que, cara, ele entrega FPS até, às vezes, parecido com o i9, cara. Então, um negócio, assim, assustador. Inclusive, eu comprei ele aqui. Em breve vai ter teste pra vocês verem realmente o desempenho desse cara. É, o apelido dele é Cuspidor de Frames, né? Que a galera apelidou aí, cara. A placa-mãe, galera, como o orçamento do inscrito também não permitiu pegar uma placa-mãe tão parruda assim, a placa-mãe que eu escolhi pra ele é Steel Legend. Porém, se você puder comprar uma placa-zinha melhor, é aconselhável. Até porque você depois quer comprar um Ryzen 7, quer comprar um Ryzen 9. Então, é bom você ter uma placa-mãe que segure esses possíveis upgrades. Qual é a placa-mãe que eu recomendaria? Uma TUF aqui, ó. Já é excelente. Entendeu? Já ia estancar esses possíveis processadores futuro. Essa B550M morta também, que é excelente. E outras placas-mães aqui, como essa Steel Legend, também a B550, top demais. Porém, o orçamento dele só permitiu pegar a Steel Legend. Não tem problema. Vai suportar tranquilamente esse processador. Cadê a Steel Legend? Tá aqui ela. Só que tem um detalhe. Quando você for comprar a Steel Legend, ela precisa estar com a BIOS atualizada. E a Terabat, ela faz esse serviço aqui. Se você vir aqui e clicar aqui, tá vendo? Eles vão atualizar a BIOS pra você. Então, a BIOS já vai vir atualizada. Então, você não vai ter problema aí pra poder instalar o seu processador. O coolant no pré-sigual que a gente já vem com o processador, né? Tá piscando, tá gravando. Olha lá. Memória errante, vai escolher agora. Pra quem quiser uma memória custo-benefício, eu tô vendo essas aqui da Oloy, né? Que fala o nome dessa empresa que tá com uns combos aqui interessantes. Inclusive, essa memória aqui, ó. Eu gosto mais dessa do que essa daqui, ó. Jefferson, o que você gosta mais daquela lá do que essa daqui, ó? Cadê? Porque essa aqui, galera, é muito alta. Então, possivelmente, talvez, quando você comprar uma Tercula, essas coisas, pode tocar lá nos fãs, entendeu? Já teve inscrito que teve problema com isso. Então, eu aconselho essa daqui, ó. A gente pega essa, bota dois módulos de memória RAM, você vai ter Dual Channel, vai ter 16 GB de RAM no total. Excelente. Placa de vídeo. Uma coisa interessante, que quando a gente monta o PC aqui pelo monte do seu PC, as placas ficam mais baratas. E pro inscrito, eu escolhi essa daqui, ó. Que foi a 3060. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. RTX 3060 é uma placa de vídeo que dá conta de rodar qualquer jogo em alto nível. Então, foi essa 3060 que eu escolhi pra ele aqui. Olha só que... Olha que... Mano, a config aqui tá ficando perfeita. Ele não tinha dinheiro pra HD, a gente teve que optar apenas com o SSD. Então, eu peguei um SSD simples aqui de 256 GB. Caso você tenha orçamento pra poder colocar já um HD, é indicável. Até se você puder botar um SSD um pouco mais rápido também, veloz, 1.2 NVMe, é melhor ainda pra você. O SSD que a gente escolheu pra ele foi esse da Gigabyte aqui de 240 GB. E a fonte, uma de 700 watts, porque ele já disse... No futuro, eu quero uma placa melhor. Então, uma fonte de 700 watts aí, cara. Suporta tranquilamente essa configuração ainda de sobra, tá? Inclusive, se você fizer a soma aí, acho que até uma de 600, se eu não me engano, suporta. Mas ele pediu uma de 700, a gente já atendeu. Botei essa de 700 da Super Frame aqui. E o gabinete, ele aproveitou, galera, e pegou esse gabinete aqui, velho. Que tá top demais, cara. Velho, esse gabinete tá vindo com 6 fãs, velho. Absurdo, mano. Vem cheio de fãs. Tá? Então, esse gabinete aqui tá realmente absurdo. Tá muito barato. Então, essa aqui, galera, é a nossa configuração. Ryzen 5, 5600X, mais RTX 3060, roda qualquer jogo em alto nível, roda qualquer game, você faz live de qualquer jogo. Porra, amigão, você tá na nuvem com a configuração dessa. O PC foi exatamente esse preço mesmo que deu, 8.559. Ah, deve ser caro, não sei o quê. Pô, galera, mas tem pessoas realmente que assistem os vídeos que tem esse orçamento. Beleza? Às vezes você não pode pegar uma 3060, não tem problema. Tem a 2060 também, que tá de 13200. Ou você quer baratear, quer comprar uma placa agora mediana pra depois comprar uma melhor ainda. Tem a 1650, ó, que tá de 1.652 reais, ó. Tá bem barato, inclusive, ó. Você pode colocar ela, ó. E aí, já o preço do computador já cai bastante. Você não tem dinheiro pro Ryzen 5, 6600X, aí você pode pegar um processador inferior. Não tem problema, mas, porra, uma configuração dessas com 1650 também roda qualquer jogo. Entendeu? Você consegue também fazer live stream. Então, também vai auxilar e depender das suas condições financeiras. Qualquer forma, vocês sabem que eu tenho um serviço de consultoria através do WhatsApp, apenas 5 conto. Você contrata lá e aí eu ajudo você a montar o melhor computador possível em base do seu orçamento. Também queria dizer a vocês que a gente tem um grupo do Telegram. É um grupo totalmente gratuito, lá envio promoções diariamente. Quem tá no grupo não perde nada, porque sempre tem promoções épicas. Muitas pessoas conseguem economizar muito dinheiro só em tá no grupo do Telegram. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje sai por aqui. Muito obrigado a todos. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, se inscreve e assinou. Valeu, loucos. Fui.